No nosso site, para uma última notícia, quero te alertar, porque pulsos de ar polar frio vai ser duradouro, vai ganhar força nos próximos dias. É o seguinte, uma nova massa de ar frio que atinge o Rio Grande do Sul traz instabilidade para o Brasil. O que tem favorecido a sequência de dias frios são esses vários pulsos de ar polar, segundo a METSU. Tempo, temperaturas excepcionalmente baixas, segundo o Instituto, no próximo final de semana, potencial de ser mais intenso de todos, esse frio mais intenso do que os outros. Vai chegar ao sul do país e os termômetros podem atingir temperaturas ainda mais baixas em vários locais. A chegada de um ciclone também colabora para a instabilidade, mantém temperaturas baixas nessa onda de frio. Segundo o Climatempo, regiões do litoral sul e o oeste paulista vão terminar a semana com tempo fechado e chuvoso. Já as temperaturas devem subir na cidade de São Paulo a partir de ontem, a gente percebeu, hoje já aumentou também, chegamos a 25 graus. Amanhã também deve haver elevação, mas aí o fim de semana, já no sábado, deve voltar a chover com temperatura máxima prevista de 16 graus. No sul também dias gelados, no sábado, Porto Alegre 9, Florianópolis 12 e mínima de 12 graus em Curitiba. Tempo firme no estado de São Paulo só é esperado a partir do dia 20. Então está aí a informação para você preparar o casaco, o cobertor e ficar muito bem protegido nessa nova onda de frio.